Olá a todos, hoje vou-vos falar de um programazinho que serve para gravar músicas do Android 10 porque o ACR é uma alternativa ao ACR porque o ACR já não funcionava no Android 10 portanto cá está o gravador de chamadas é este que o ACR portanto eu vou abrir-lhe por aqui eu tenho aqui desde, ela grava-me desde as chamadas do WhatsApp até as chamadas normais tenho aqui várias experiências feitas na gravação há aqui uma coisa, forçar uma auto-comunicação melhor a gravação de chamadas portanto é um dispositivo Android Q que é o Android 10 se o volume do seu interruptor ficar mais baixo desativa esta opção eu já experimentei com esta opção ativada e desativada e não note grandes diferenças portanto optei por que estava desativada do resto não mexi mais nada, estou tal e igual como estava o programa e portanto nós... aqui na cronologia, cronologia e gravação, backup diversos há aqui várias opções que são só para quem tem o prémio é... também para quem tem o prêmio, portanto o diretório é atual, eu pus isso no cartão que é o tanto cartão de 32 gigabites no diretório CubeCall Record, portanto, é um programa muito simples de funcionar, aliás, funciona automaticamente, bastante para isso, bastante para isso, estar até, isto foi o assistente que se enganou aqui em alguma coisa, Ah, eu tenho este botão anexado ao assistente, enfim, por isso é que eu tocando aqui, ele manifesta-se, portanto, eu vou estar fechado, o CubeCR, portanto, eu vou estar fechado, porque faz a gravação ao mesmo tempo de recebermos as chamadas, portanto, é um programa assim simples, é uma alternativa ao ACR, que já não funcionava no Windows, no Android 10, e, portanto, era isto, era tudo o que eu tinha para dizer hoje, não se esqueçam de inscrever o canal, e de dar um like, para me ajudarem no YouTube, até a próxima, até a próxima, para vídeos do Cielo.